Poste e enche-me de novo, e enche-me de novo É nesse clima de oração que nós iniciamos mais um tempo São cinco semanas clamando no poder da oração E a tua presença, nós dizíamos aqui, a tua presença faz a diferença Através da TV evangelizar neste momento ao vivo para mais de duas mil e trezentas cidades 22 capitais, nós queremos receber o teu pedido de oração Já nesse momento de preparação, colocar o nosso coração à disposição daquilo que Deus quer realizar Porque o objetivo desta nova série da noite de louvor É restaurar o nosso relacionamento com Deus Você que está em casa, como está a sua vida? Como está a sua vida de oração? Meu irmão, minha irmã, nós queremos dar as mãos para você nesta noite E dizer, juntos nós somos mais fortes Juntos nós evangelizamos mais Juntos nós alcançaremos a graça que precisamos Junto com todo o povo que está aqui no auditório Com a presença do Padre Kleber, seu evangelista Helena Ribeiro, nós queremos clamar pela tua vida Por isso, 041-321-6060 É o telefone que você vai ligar agora Para entregar o seu pedido de oração E nessa unção, cantando e clamando ao Espírito Santo Nós rezamos com você e por você Levanta os teus braços aqui no auditório E clamemos o Espírito Santo de Deus Vem Espírito Vem Espírito Espírito Solte a tua voz Você que está em casa Deseje Que desse como um Uma noite De bênção no poder da oração Vem como em Pentecostes E enche, enche Senhor A minha vida E enche-me de novo Mais uma vez Espírito Você que está em casa Cante Espírito Espírito Obrigado Senhor Por essa noite abençoada Que o Senhor prepare pra nós Por esse filho que está aqui Por essa filha Esse filho que está em casa Vem Pentecostes Peça, enche-me de novo E enche-me de novo O Senhor me colocava Muito forte no coração Eliana Que Essa vai ser uma noite Tão ímpar Na nossa vida Porque nós que estamos À frente Precisamos tanto de oração Eu fico imaginando O que é um padre O que é uma consagrada O que é alguém Que está aqui à frente Na evangelizar Se não é no poder da oração Então Eu vou fazer uma pergunta Não precisa me responder Mas você é uma pessoa De oração Você Já foi mais de oração Do que você é hoje O Senhor quer Nos fazer A retomar Uma vida De oração Porque a oração Pode enfraquecer O mal Que possa estar Sobre a nossa vida Por favor Entenda isso A oração Pode enfraquecer O mal Que possa estar Alojado na tua vida Eu sei que você deve Ter problemas Você deve ter Muitos males Aí na sua casa Na sua vida Então essa noite É a noite que espera Por você Daqui a pouquinho Nós vamos estar começando Essa noite maravilhosa De louvor E no poder da oração Eu creio Que o Senhor Vai abençoar muito A cada um de nós Aqui E esse povo Que está em casa Todas as vezes Que nós nos colocamos Na presença do Senhor Na oração Nós não saímos De mãos vazias Deus sempre tem Algo maravilhoso Poderoso Grandioso Para fazer Nas nossas vidas Nós Vamos ao encontro Do Senhor Muitas vezes Com algumas necessidades Nessas necessidades Que são lógicas Do nosso pensamento Daquilo que Deus Pode e quer realizar Na nossa vida Mas o mais importante É estar com o coração aberto Para ouvir a voz de Deus E querer aquilo Que Deus quer E esse caminhando Pela oração Achei muito bonito Quando o padre disse Dos apresentadores Dos músicos Dele mesmo De mim Eu sou mãe Sou esposa E quantos de nós Não encontramos tempo Mais para rezar Porque tem tanta coisa Para resolver Não é mesmo meninas Mulheres Tem tanta coisa Para a gente fazer E onde que a gente Coloca Deus Nisso tudo Deus precisa estar Em primeiro lugar E como fazer isso Isso tudo Você vai ouvir Nessa noite E muito mais Por isso vamos cantar Espírito Desce como fogo Espírito Espírito Esse fogo que deseja Senhor Ouça essa voz Que desce Como fogo Enche Enche Vem 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 Como em Pentecoste Isso Com força Com oração E este Me de novo Vai ser uma noite De muita bênção Para tua vida Você cria Espírito 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 Que desce Como fogo Que desce Como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E este Amém O Espírito Santo Padre Eliana Está me movendo A fazer algo Diferente Você que está em casa Eu quero pedir Para que todo o povo Feche esse corredor Do meio Pode fechar O corredor Do meio Nós vamos ir lá Padre Nós vamos ali Eliana Junto com o povo Porque quem está em casa Muitas vezes Padre Gostaria muito De estar aqui Conosco E talvez Pela distância Não pode estar Presencialmente Mas graças a TV Evangelizar Milhares de pessoas Nesse momento Se unem a nós E eu não canso de falar Que através da TV Evangelizar A tua casa Ela se torna Uma extensão Do auditório De Jesus Da Santa Echagas Toda a graça Que vai acontecer Aqui nessa noite De louvor Acredite Vai acontecer Também Aí na sua casa Eu fiquei muito feliz Quando me disseram Ali no camarim Padre Cleberson Vai ter um momento Que vocês vão poder Tocar No povo E essas mãos Que foram consagradas Para poder Abençoadas Para consagrar O pão e o vinho Perdoar pecados Esboçar demônios Essas mãos Que são abençoadas Por Deus Para poder orar Pelos outros Vai poder chegar Até você Que está aqui E eu quero profetizar Na tua vida Você que está em casa Essas mãos Pode sim Fazer milagres Não por nossa autoridade Quem é que nós somos Eu não consigo Você passar uma dor De cabeça Por mim mesmo Mas o Senhor Age Através das nossas mãos Se você creia Se você crer nisso Diga comigo Graças a Deus Graças a Deus Noite abençoada De oração Onde nós vamos Orar por você Que está aqui E você que está em casa Amém Quem crê na benção Dê uma salve de bom Para o Jesus Por essa noite Que nos espera E nós vamos fazer assim Pega a mão do teu irmão Levanta lá no alto Padre Eliana Vamos vir junto Com o povo aqui E olhando para você Que está em casa Com as mãos levantadas Com todo o povo É o Brasil inteiro Reunido na noite de louvor O momento do encontro O momento em que a gente Se reúne Para louvar Para agradecer Para bem dizer Vem Espírito Santo Vamos cantar juntos Com o Brasil todo Espírito Santo Enche-nos Como em Pentecostes Uma nova unção Sobre a igreja E sobre o Brasil Solta a tua voz igreja Espírito Espírito Que desce Como um fogo Desce Diga Vem Como em Pentecostes Vem Como em Pentecostes O meu coração Está aberto Senhor Para essa noite E enche-me De novo Só você que precisa De bênção Só você Vai Espírito Espírito Senhor Esse povo Tem sede De ti E desce Como um fogo Lindo 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 Vem 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 Que está em casa Cante com a gente E enche-me de novo E enche-me de novo Mais uma vez Vai Espírito Espírito Vai Chuba de graça Levando em nós Chuba de graça Neste lugar Declama Segura Na palma da mão Que noite maravilhosa Que alegria Seja bem-vindo Você que nos acompanha Há uma chuva De graça Que está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mas se molhará Há uma semente Pra germinar Tudo os frutos Pra se produzir Na terra do coração Derrama Joga essa mãozinha lá em cima Eu quero ver Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva Chuva de graça Que lindo Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Segura Na palma da mão Derrama Derrama sobre nós Senhor Essa chuva de bênção Chuva de graça Ninguém está de fora Obrigada Senhor Há uma chuva de graça Há uma chuva de graça Está chovendo E quem mais se entregar Mas se molhará Há uma semente Pra germinar Onde? Derrama a tua graça Derrama a tua graça Joga a mãozinha lá em cima Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama Chula Pedimos a ti Chuva de graça Derrama Derrama em nós Chuva de graça Na evangelizar Derrama Todo mundo comigo aqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Derrama Oh, oh, oh Que lindo Oh, oh, oh Derrama Boa noite, boa noite Gente, faz barulho, faz barulho, sabe por quê? A letra da canção diz que quem mais se entregar, mais se molhará Quem quer se molhar aí, levanta a mão E você em casa, meu irmão, quer se molhar também na graça do Espírito Santo Isso é grupo de oração, né Eliana? Isso é estar na presença dos irmãos pra louvar e pra agradecer a Deus Nesta nova série, no poder da oração, restaurando o nosso relacionamento com Deus Meu irmão, minha mãe, afasta o sofá da sala, levanta aí Vamos rezar conosco porque tem mais música Vamos alegrar o nosso coração e deixar Deus entrar na nossa casa e na nossa vida Vamos de mais música, Eliana? Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Derrama o Teu Santo Espírito Senhor, eu quero obedecer O quê? O quê? A Tua voz Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Sobre quem? Sobre quem? Sobre todos nós Sobre todos nós Senhor, Senhor Senhor, eu quero mergulhar Eu quero obedecer a Tua voz Eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Eu quero ver Eu quero ver esse lado de cá Vocês precisam dessa água viva, sim ou não? Sim Vocês estão precisando do Espírito Santo, sim ou não? Sim Pessoal A gente é igreja Vivemos em comunidade A gente vê esse povo aqui Todo necessitado de Deus O quê que a gente faz? A gente pede, né? Derrama, Senhor Derrama sobre esses Nossos irmãos e irmãs Teu Santo Espírito Então vocês aqui vão virar pra lá E vão fazer esse movimento, olha Pra cantar, soltar a voz E pedir que o Espírito Santo venha Na vida de cada um Vocês querem? Sim ou não? Sim Então quem quer faz como? Mãozinha pra receber Vira pra lá pra vocês receberem Porque eles vão rezar por vocês Senhor, derrama Derrama O Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós A tua vida Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós A tua vida Conta pra mim, foi bom? Foi Valeu? Valeu Já estão sentindo o coração aquecido? Sim O que vocês fazem pra agradecer? Ah, olha que bonito Eles para agradecer Retribuem em forma de oração Que beleza Uma salva de palmas, gente Eu já imaginei aqui Que vocês iam falar Muito obrigada Ou dar uma salva de palmas Vocês Imediatamente Impuseram as mãos Impuseram as mãos Porque A gente Retribui Com oração E o povo daqui Tá precisando de oração ou não? Sim Ih, o que vocês estão achando? Convenceram? Vocês estão precisando de oração? Sim ou não? Sim Então o que vocês vão fazer pra receber a oração? A mãozinha E vocês vão pedir Bem bonito Derrama, Senhor Derrama, derrama, derrama 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 por aqui Derrama Derrama por aqui Vai chover sobre nós Água viva Que bonito Derrama 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 por aqui Vai chover sobre nós Água viva Que lindo Certamente Vocês também gostariam de retribuir Rezando de novo Mas a gente vai fazer o seguinte Nós vamos levantar os nossos braços E dar uma salva de palmas Pro nosso Deus Que nos reúne nessa noite De bênção De graça Porque é esse amor Que nos une na oração Derrama 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 o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Colocando a mão no coração Já pedimos pro irmão Pra irmã Mas no fundo Quem mais precisa Sou eu Somos nós mesmos Põe a mão no coração E cante pra você Derrama o teu amor aqui, Senhor No meu coração Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Mas chovei Sobre nós Água viva E continua com a mão no coração Deus te ama Deus te ama minha irmã E agora Com a mão no coração Nós vamos ver Com os nossos próprios olhos A maior expressão Do amor de Deus Eu criei o céu e a terra Eu criei todas as coisas Eu criei o homem Eu criei o homem A minha imagem e semelhança Eu entreguei meu filho Que morreu na cruz Para te salvar E tudo isso Por amor a você Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é Nada poderá me abalar Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vida Pois minha força e vitória Jesus Cristo é Jesus Cristo é o Senhor Quero viver tua palavra Quero ser cheia do teu Santo Espírito Mas só te peço Livra-me do teu Santo Livra-me do teu Santo Espírito Só te peço Só te peço Livra-me do teu Santo Espírito Amém 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 essa cruz que você carrega, talvez é essa doença que apareceu do nada, você era uma pessoa de tanta saúde, talvez é esse problema psicológico, esse sofrimento que você parece que não consegue controlar, tem pessoas desejando ficar na cama noite e dia, o Senhor me coloca, o sentimento de tantas pessoas aqui, parece que você está terminando a sua vida sozinho, você está sempre acompanhado com os outros, mas um sentimento de solidão muito grande, quando Jesus entrou em Jerusalém, muitas pessoas gritavam, bendito que vem em nome do Senhor, mas quando Ele estava pendurado naquela cruz, muitos daqueles que gritavam que Ele era o Filho de Deus, estavam gritando crucifica-o, eu não sei o que doeu mais, se foi os pregos entrando naquele pulso, ou se foi o sentimento que Ele tinha naquele momento, diante de Deus, de dizer, por que eles estão fazendo isso comigo? eu só soube amar, então aqui eu trago para você, filho e filha, o símbolo da tua vitória, é um troféu, você vai vencer em nome de Jesus, porque na oração, existe vitória, quem crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor, cante mais uma vez, nada, nada, poderá me abalar, por favor, cante para Ele, nada, 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 nada poderá me derrotar, aonde está a tua força? pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus, se vamos cantar juntos, olhando para a cruz de Cristo, que é a nossa força, a nossa vitória, em tempos de fraqueza, e de tantas derrotas que nós experimentamos, nós não estamos dizendo que nós somos perfeitos, ou somos invencíveis, não muitas coisas realmente nos tocam, mexem com a gente, faz a gente chorar, faz a gente se entristecer, isso é sentimento humano, faz parte, é a vida acontecendo, nós somos visitados dia e noite, por notícias de perdas, de desemprego, de câncer, eu vendo aquela foto daquela senhora ali, fica imaginando o que está por trás dessa foto, dessas vidas, o dia inteiro nós somos acometidos, batem a nossa porta, situações, de todos os tipos, é a vida acontecendo, faz parte, mas a grande diferença está, em quem nós colocamos, a nossa confiança, em quem nós depositamos, a nossa esperança, para onde está indo, o nosso olhar, para os montes, eu levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro, e você responde o que? o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, eu vou reperguntar mais uma vez, levanto os olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, olha para Jesus aqui na cruz, e eu vou perguntar mais uma vez, e não é, uma dinâmica apenas, já é oração, você vai tirar os seus olhos, de tudo aquilo que tem limitado a sua fé, essa enfermidade, esse filho nas drogas, essa traição do seu marido, da sua esposa, você vai tirar os olhos disso, não é ser alienado, mas você só vai agora, colocar o seu olhar, o seu coração, onde você nunca deveria ter tirado, o seu olhar, volta o seu lugar para Jesus, o seu olhar para Jesus, levanta os olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, aponta, aponta para Cristo, o meu, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, agora aplauda, com força, porque você já está entendendo, quem é o seu socorro, quem é o seu auxílio, quem é o teu Deus, e agora canta o nome dele, porque ele tem nome, ele é uma pessoa, ele é Jesus, Jesus o nosso Senhor, solta a sua voz, Jesus, 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 Jesus Jesus, Ele é o Senhor Jesus, é o Senhor das nossas vidas Jesus, é o Senhor das nossas famílias Jesus, agora cante bem forte, nada Nada poderá me apagar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome que é Deus Ouça essa voz, Senhor Nada poderá me apagar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Filha e filha, tem demônios fugindo nesse momento Porque não suportam a unção da graça Quando um padre vai bater de frente com o próprio demônio Eu digo isso para vocês com a experiência de quase 16 anos de padre Quando um padre vai bater de frente com o próprio Satanás O padre precisa ter duas coisas A palavra de Deus e o crucifixo na mão Porque Satanás não suporta esse símbolo de vitória E não suporta a palavra de Deus Você está olhando para essa cruz Com esses olhos brilhando É como se você, ao olhar para Jesus Você expressasse toda a dor que está nesse coração Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você Não há mal que possa suportar a força da oração E hoje nesse momento de oração Quando nós estamos colocando você Você que em casa está colocando as pessoas que você ama No poder da oração Você não imagina a força que isso tem Hein mãe? Pai, eu sei que você não consegue trazer os filhos de arrasto para a igreja Mas é o maior sonho que você tem De ver os filhos Sim ou não? Sim Eu sei que você tem o desejo De trazer tantas pessoas Mas creia Mais do que falar Hein mãe? Hein pai? Porque talvez você já fez a experiência Quanto mais eu falo Pior está ficando Pare de falar Pare Coloque na oração Porque um por um eu profetizo na tua vida Um por um O Senhor vai trazer Quem crê nisso Dê uma salva de balmas para Jesus Um por um Um por um Eu gostaria nesse momento Como o padre falou Do poder Da força Do símbolo Da cruz Da vitória Apresentar aqui A Eliana Que vai Nesse momento Ser usada Para que a palavra de Deus Possa chegar no teu coração Jesus quando estava Lá Naquele Momento de deserto Diz assim que o demônio Apareceu para ele E Jesus usou Várias citações Várias citações bíblicas Estava em oração E usando A palavra de Deus O que o diabo fez? Não suportou tudo aquilo Então Eu digo assim Como um padre Que admiro muito você De verdade mesmo Que Deus possa usar Mais uma vez Da tua pequenice Porque quando uma pessoa Um pregador Chega Para ministrar a palavra E demonstra Que Ele é a sede De toda a sabedoria A gente já fica Meio assim Mas é De fato Eu confirmo Aquilo que ouvi aqui É uma pessoa Muito humilde E sem conhecer você Pessoalmente Eu sinto isso Então eu sei que Deus vai ser poderoso Nesse momento De palavra Essas mãos Senhor Sacerdotais Sobre essa tua filha Para que ela Seja audaciosa Não tenha medo Não tenha medo De anunciar De pronunciar Porque a tua palavra Cura Salva Liberta Que ela possa Nesse momento Senhor Através desse envio Ser ministra Da tua palavra Por Cristo Nosso Senhor Amém Pode se sentando E cantando assim Quero viver Tua palavra Quero ser cheia Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Eu quero viver Eu quero viver Tua palavra Quero ser cheia Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória Tenho nome É Jesus Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória É Jesus Então vamos aplaudir Mais uma vez Nosso Senhor Jesus Que a nossa força É a nossa vitória Amém Aleluia Eu Tinha trazido Uma palavra Ao meu coração Vou Falar com vocês Sobre ela Eu fiquei muito Emocionada Com aquele vídeo Vocês viram gente Que produção Linda Maravilhosa Da criação Deus que cria O homem Ou melhor Cria toda a natureza E com singeleza Com perfeição Cria o homem A mulher Adão E Eva Ali Zufruindo Curtindo Todo aquele paraíso Infelizmente Diante de toda a perfeição Divina Eles Experimentam Uma desordem Por conta da desobediência A serpente tenta Eva Na verdade Seduz Seduz Eva E ali Os dois Caem Dois E toda a humanidade Inteira Ali Cedem A tentação E comem daquele fruto E a partir dali Toda a desordem Toda A infelicidade Momentânea Do pecado Original Ali começa tudo A desordem Começa ali A desconexão Aquilo que estava Conectado Eu estou falando Agora que eu Acabei vendo Aqui atrás de mim Olha O dedo De Deus O dedo do homem Aquela conexão Aquela explosão De amor Da criação Da bondade De Deus Porque Deus cria Tudo E vê que é bom Mas quando ele cria o homem Ele vê que é muito bom Então aquele Aquele coração Pulsante De Deus Transbordante De Deus De Contemplar A obra Prima Perfeita Ali acontece Uma Desconexão Uma desordem O homem começa O seu afastamento De Deus Por conta Da desobediência E aí O Senhor envia O seu filho Jesus Justamente para Conectar Justamente para ser O meio O caminho Para de novo O homem se conectar Com o seu criador Olha que beleza Que obra maravilhosa E misericordiosa Do pai Porque ele não quis Nos deixar perdidos Sem possibilidade De sermos eternos De termos Acesso A eternidade Ele quis Na sua infinita Misericórdia Enviar o seu filho Para morrer Por cada um de nós O mistério De amor Infinito Do Deus Pai De enviar o seu filho Para morrer Por mim E por você Naquela cruz Na cruz que nós Contemplávamos aqui E dizíamos Com alta voz Altos pulmões Pulmões cheios Nada poderá Me avalar Nada poderá Me derrotar Porque a minha força E a minha vitória É Jesus Essa música é minha Eu a compus Em 2007 2008 Ela levou um bom tempo Para ser finalizada Até eu gravá-la No CD e DVD Barco a Vela Em 2009 E muitas pessoas Elas me questionam Exatamente essa questão Nada pode me abalar Nada pode me derrotar Como assim Nada pode me abalar Como assim Nada pode me derrotar Se eu já vivi Tantas situações Hoje mesmo Estava gravando Um programa Com a irmã Zélia E contava ali Rapidamente A minha história Nasci De nove meses E alguns dias Com cordão Umbilical No meu pescoço Rocha Rocha Era nove meses E alguns dias Passei da hora Sabe quando o bolo Passa da hora Queima Carne ali Queima Passou da hora Tem um prazo Tem um tempo Passei da hora Nasci Rocha Ainda fiquei Na UTI Alguns dias Depois A minha infância Adolescência Conturbadíssima Na droga Na bebida Namoros desregrados Quanta coisa Eu fui vivendo Depois Uma morte Trágica Na minha família Do meu pai Eu já estava Na Canção Nova Um ano de comunidade Canção Nova Fui passar o Natal Na casa dos meus pais Quando meu pai Estava me levando Meu pai e minha mãe Me levando de volta Para a Cachoeira Paulista Canção Nova Para cantar Num acampamento De final de ano Um carro bate De frente Com o nosso carro Meu pai morre na hora Uma tragédia Eu quebrei o pé A bacia Clavícula Tem um platina Nesse braço Rompi os ligamentos Da mão O Fábio Meu esposo Está ali no teclado E ele estava comigo Nesse carro A gente era namorado Na época Nós fomos casados Há 19 anos Na época Éramos namorados O Fábio quebrou A cabeça do fêmur Depois de alguns anos Teve que colocar Uma prótese na perna Ou seja Uma tragédia Não é uma tragédia? Como que essas coisas Não nos abalam? Nós nos casamos No meu primeiro filho Depois eu tive Uma depojeção Pós-parto Recuperei Graças a Deus Na minha filha Helena Descobri Com cinco meses De gravidez Que eu tinha Um tumor No peito Na mama esquerda Eu estou ouvindo Nossa Nossa Pois é Vocês nem imaginam O que a gente vive Do lado de cá E eu fui ao médico Junto com o Fábio O mastologista Ele disse Minha filha Nós precisamos Fazer uma cirurgia Precisa ver qual é O grau aí Desse tumor Se é benigno Ou maligno Eu disse Mas doutor Eu estou grávida Ele falou Não tem problema Já existe tratamento Oncológico Para mulher grávida E o Fábio Ali depois Quando a gente saiu Do consultório Ele disse Eu estou com você Fiz a cirurgia Dois meses Depois Sete meses De gravidez Para tirar aquele tumor Graças a Deus Era um tumor Benigno Mas a minha filha Acabou rejeitando o peito Porque ainda tinha cicatriz Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que a nossa vida Do lado de cá É parecida Porque você vai olhar Para a sua história Ou de repente Você não viveu Nada disso Que eu estou falando Para você Mas você conhece Alguém que vive isso Viveu Muito próximo a você E o palco Gente Não nos separa Em nada Não é porque a gente Está aqui Que a gente é melhor Eles estavam falando Você é muito humilde Bonito, né? Você acha que isso é Um elogio bom? É Mas para a gente Chegar na humildade A gente tem que ser Muito humilhado Eita E aí Como assim Nada poderá Me abalar? Hã? Para chegar A humildade A gente tem que ser Humilhado Se você pede Paciência Se você pede Humildade A Deus Deus vai dar Situações E não é uma pessoa Um chefe Que vai vir Te humilhando Falando Falando Não A vida Você não acha Que foi uma humilhação Para mim Viver aquele acidente Sofrer aquele acidente Parar a minha vida Porque eu tive que parar A minha vida Eu tive que ficar 45 dias De cama Usando fralda Desculpa A TV Cocô e xixi Na fralda Numa posição só Sendo tratada Pelos meus tios Minha tia Situações De humilhação É ou não é? Como assim Nada pode Me abalar? E nada pode Me derrotar? E aí Então as pessoas Sempre me questionam Eliana Mas como assim? Essa música Parece que está errada Não faz sentido E a gente Canta Acha bonito Nada poderá Me abar E é bonita E canta Mas é isso mesmo Quando nós temos Jesus No centro da nossa vida Quando nós estamos Conectados com Deus Conectados Colados E aí você pode tocar Onde você quiser Porque a cruz Para nós É o sinal Da nossa salvação Quando a gente Se conecta com Deus Nada nos abala Como dizia Padre Léo Numa das pregações Mais incríveis Dele Que nós somos Como um bambu Enverga Mas não Quebra Somos nós Que confiamos em Deus Quem confia No Senhor Enverga Mas não Quebra Quem espera No Senhor Enverga Mas não Quebra E aí eu me lembrei Da passagem Que eu comecei dizendo Para vocês Que não era aquela Que eu tinha preparado Mas eu vou encerrar Com a que eu preparei Para você Porque me veio muito O quanto é necessário Nós nos conectarmos Com o Senhor Porque somente Quem está conectado Com Deus Estou pensando em Deus Estou com o Senhor Estou nele Por meio Por meio E a oração De fato É o meio Da oração Venha o que vier Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Pronto Se nós estamos No Senhor Venha o que vier Nada me abala Nada me derrota Porque eu sei Em quem eu pus A minha confiança E ele tem um nome O nome dele é Jesus Eu vou te contar Então o segredo Que eu aprendi Primeiro pela palavra De Deus E depois com a vida Claro que eu espero Viver muito tempo ainda Tenho 46 anos E espero viver muito Não estou falando isso Não estou colocando Essa frase aqui Como se eu tivesse feito Todas as experiências Da vida E poderia agora Escrever uma bibliografia Uma biografia Mas eu aprendi Um pouco né gente A gente aprende Eu costumo dizer Que no passado Existem dois caminhos Ou remorso Ou aprendizado Ou você fica lá atrás Olhando pra trás Ai chorando Não tem volta Aconteceu Eu perdi Perdi meu pai E agora O que eu faço com isso Olhar pra frente Olhar pra Deus E olhar pra vida Que me resta em Deus Pra poder caminhar Ou o aprendizado Olho pra trás Olho pra trás E fiz tudo errado Vou ficar chorando Não Aprendo com os meus erros Olhar pra frente de novo Aprendi com a palavra E eu quero contar E eu quero contar pra vocês O que eu faço com a palavra Inabaláveis Olha aí minha gente Pode aplaudir Tomai portanto Armadura de Deus Para que possais resistir nos dias maus E manter-vos inabaláveis E manter-vos inabaláveis No cumprimento do vosso dever Ficai alerta As cinturas Singidos com a verdade O corpo vestido com a justiça Coraça da justiça Os pés calçados de prontidão Para anunciar o evangelho da paz E sobretudo Embraçai o escudo da fé Para que possais apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomai, enfim O capacete da salvação A espada do Espírito Isto é A palavra de Deus Então para sermos inabaláveis A verdade A verdade A verdade A verdade que É Cristo Senhor Eu sou o caminho A verdade E a vida Basta Estar em Jesus Escolher a verdade Que está em Jesus Único Senhor Único Salvador Único Redentor O Filho de Deus Que veio para me salvar A justiça Dar a Deus O que lhe é de direito Ser justo Ser justa Ser uma pessoa ajustada A vontade de Deus Iliana e qual é a vontade de Deus? A santidade A nossa santificação Depois O anúncio Anunciar o evangelho da paz O serviço Estar inserido na comunidade Na igreja Numa atividade De entrega De total entrega a Deus O anúncio do evangelho da paz A fé Eu creio Senhor Mas Aumentai A minha fé E por último A palavra de Deus E aí São Paulo vai continuar Com os efésios Intensifica as suas orações As invocações E as súplicas Orai Em toda circunstância Pelo espírito Porque pela nossa carne E pela nossa vontade A gente não tem A gente é preguiçoso A gente vive cansado Lembra que eu falei lá no início? Quem é mãe? Olha a mãe aí gente Olha que cena mais linda Mas minha irmã Eu fico imaginando O seu dia Como foi hoje Olha a mochilinha Prepara a mamadeira Vamos lá gente Todo mundo Olha tem as duas dormindo já Cansaço próprio Dessa nossa vida De mãe De esposa De pai Pai de família Que acorda já preocupado Se vai dar conta Aquele dia Se vai entrar Vai cair na conta O seu dinheiro Do seu salário Para o sustento Da sua família E aqueles que estão Em busca de um emprego A preocupação diária Todo dia em busca Ou seja Tudo parece que concorre Para a gente não estar com Deus Mas em toda circunstância Nós precisamos Estar no Senhor E muitas vezes A nossa carne Esse nosso corpo Vai dizer Não precisa Fica em casa Para que ir lá Na noite de louvor Para que rezar Dorme mais um pouquinho Para que ir na missa Nossa Senhora Para que rezar o terço Quatro horas da manhã Com o Frei Gilson Vai estar aqui a semana que vem Né Uuuu Uuuu Quando eu estou feliz Quando eu estou feliz Caminhar Caminhar com você Quem não sabe o que é uma conexão Quem não sabe o que é um wi-fi Uma rede de dados Para a gente estar conectado com o mundo Hoje pela internet A gente precisa ter Conexão Satélite Via sinal Com Deus é a mesma coisa Para nós recuperarmos Para nós restaurarmos A nossa conexão com Deus Existe um meio E este meio É a oração E o próprio Jesus Nos indicou o caminho Nos ensinou o caminho Pai Senhor Os discípulos Como nós devemos rezar? Ele ensinou Como que ele ensinou? Quando vocês forem rezar Dizeis Assim como nós perdoamos Para quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em pensação Mas livrai-nos do mal Jesus nos ensinou Você já parou para pensar Em cada frase dessa? Que a gente repete E fala na missa E fala no terço Você já experimentou entender O que Jesus diz Em cada uma dessas Colocações Nos pedidos que ele faz ao pai Ali Por meio dessa oração Eu quero te dar uma tarefa De casa Você vai encontrar a resposta Para isso que eu estou dizendo a você No catecismo da igreja católica Quem tem o catecismo? Pouca gente De novo Quem tem o catecismo da igreja católica? Maravilha Mas todo católico Toda casa católica Precisa ter o catecismo Porque tudo isso que eu estou falando para você Está lá É igreja falando E a nossa fé católica Apostólica Romana Está fundamentada No magistério Na tradição E na palavra de Deus Então o catecismo É também uma ferramenta Para iluminar Tudo aquilo que a gente não sabe Não entende E muitas vezes A gente reza 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 E não vê as coisas acontecerem Por quê? Por exemplo Quando eu digo Perdoai Senhor As minhas ofensas Assim como eu perdoo A quem me tem ofendido Gente Isso é seríssimo Eu estou pedindo para Deus Me perdoar Assim como eu perdoo O meu irmão E se eu não perdoo O meu irmão? Como que vai acontecer Essa oração? Lá em Eclesiástico Tem um versículo fantástico Como é que eu peço a Deus A cura Se eu não amo O meu irmão? E aí ele vai desenvolver Lá no Eclesiástico Pensa na tua morte Pensa no teu último dia E vai lá E perdoa o teu irmão Porque assim como ele Você também tem faltas Você também tem misérias Vocês estão entendendo? Então onde a gente descobre Isso tudo Eliana? Porque eu quero entender Agora eu quero entender tudo No catecismo da igreja católica Então quem tem Precisa estudar E quem não tem Precisa adquirir E se dispor a estudar Porque aí vem Essa passagem De Mateus Que é para todos nós Mateus capítulo 11 Versículos de 25 A 30 Olha que maravilha Olha que maravilha Ainda que sejamos Imperfeitos Miseráveis Desconectados Do amor de Deus Porque pecamos Porque trazemos em nós O pecado original Deus envia então O seu filho Para me conectar de novo A ele E ele é o caminho Que me leva ao pai Diante de todas as fragilidades Humanas que nós trazemos Não só Por conta do pecado Mas que também é fruto do pecado O sofrimento Que nós passamos Ele diz o seguinte Por aquele tempo Jesus pronunciou Essas palavras Eu te bendigo pai Senhor do céu e da terra Porque escondeste Essas coisas aos sábios E entendidos E as revelastes Aos pequenos Sim pai Eu te bendigo Porque assim foi Do teu agrado Todas as coisas Me foram dadas Por meu pai Ninguém conhece o filho Senão o pai E ninguém conhece o pai Senão o filho E aquele a quem O filho quiser revelá-lo Vinde a mim Vinde a mim Vós todos que estáis Aflitos Sob o fardo E eu Vos aliviarei Tomai meu jugo Tomai meu jugo Sobre vós E recebei A minha doutrina Porque eu sou manso E humilde De coração E achareis O repouso Para as vossas almas Porque meu jugo É suave E meu fardo E meu fardo O meu peso É leve Quem tem Jesus Na sua vida Quem está conectado Com Deus Além de Ser inabalável Como nós ouvimos Lá em Efésios Tem descanso É verdade Não é minha irmã A mesma mãe Que eu tomei Como exemplo Que é próprio De uma mãe Ter cansaço Acabar o seu dia Esgotada Sem forças Porque se gastou Pela família Pelos seus filhos Pelo seu marido Se você tem Deus Ao final do seu dia O fardo é leve O peso é leve Nem dói Você dorme E no outro dia Está disposta de novo Eu poderia dizer Para uma pessoa Que tem câncer Como eu conheço Várias E acompanhei Várias No pior momento Da quimioterapia Essa minha irmã Vou dar o nome dela Rosália Ela precisava fazer A quimioterapia Na segunda-feira Na sexta-feira Ela me ligava Amiga Reze para mim Fiz os exames Minhas taxas Estão baixíssimas Não vou dar conta De fazer quimioterapia Na segunda-feira E nós rezávamos Ela lá no Pernambuco Eu lá em São José dos Campos Intercedendo por ela Na segunda-feira Ela dizia Amiga Fiz os exames E está tudo bem Vou começar a minha quimioterapia Jesus não tinha curado ela No final de semana Ela disse Eu vou começar de novo Mais uma sessão De quimioterapia Deus é bom Né minha amiga E ela mandava a foto Para mim Segurando a cruz A cruz Uma cruz Assim E aqui Eu não me recordo Se era aqui Onde era? Agulha Da quimioterapia Entrando nela E ela testemunhando Mais uma vez Eu consegui E aquele sorriso Nos lábios Por quê? Porque pôs no Senhor A sua confiança Porque pôs E encontrou no Senhor O seu descanso Quando tudo Concorria Para o fracasso Para a derrota Para a tristeza Para o cansaço Para o desânimo Para a falta de sentido Da vida Coloca-se Deus Começa a rezar Eu gostei tanto Daquilo que o padre disse Achei fantástico A oração Enfraquece O demônio Começa a rezar E as coisas Começam A se conectar Com Deus E encontrar O seu lugar De ordem Quem reza É uma pessoa Equilibrada Quem reza É uma pessoa Feliz Mesmo em meio As tempestades Quem reza Tem paz Mesmo Vendo Os piores Tormentos Quem reza É diferente Quem reza É mais bonito Gostei Quanto sorriso Apareceu É isso Você pode estar Esculachado Mas quem reza É mais bonito Tem sorriso Tem brilho No olhar Mesmo que desse olhar Caiam lágrimas Quem reza É mais feliz Porque encontrou Porque encontrou o sentido Da sua vida E quando encontra O sentido Da sua vida A vida Tem propósito A vida Tem sabor Obrigada 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 Senhor Eu estou agradecendo Porque essa palavra É pra mim Porque o ouvido Mais próximo Da minha boca É o meu Obrigada Senhor Porque hoje Eu também quero Renovar Junto com esses Meus irmãos E minhas irmãs O poder Da oração Na minha vida Eu quero estar Contigo Senhor Eu quero reconstruir A minha casa A minha família Mas a minha vida Sobre essa rocha Que és tu Jesus Dá-me forças Ajuda-me E ajuda também Esses meus irmãos A entenderem O poder Da oração Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Pois só em ti Minha alma Achou o descanso Só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma Achou o descanso Só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar O movimento A iniciativa O movimento do amor A iniciativa Amorosa Dessa atração Do homem Para Deus Sempre vai vir De Deus Nós não temos Forças Há dentro de nós Esse pecado original Que é essa força Que sempre nos empurra Para baixo Então não vem de nós É sempre Da parte de Deus E ele não quer perder Ninguém Não vai deixar Ninguém de fora Ninguém vai ficar Para trás Mesmo que uma ovelha Fique para trás O que ele diz? Vou atrás Eu vou lá Porque o Senhor Quer todos Todas A iniciativa É sempre Da parte de Deus Vinde a mim É ele que primeiro O chama E depois somos nós Que vamos ao seu encontro Não tenha medo Não tenha medo Não sei o que você está vivendo Mas não tenha medo Porque é ele Que está chamando É Jesus Que está dizendo Vem Vinde a mim Ah mas fulano Está falando isso Esquece Escuta a voz do Senhor Que te chama E te chama pelo nome Vinde a mim Vem E vem de pressa Não perde mais tempo não Vamos começar fazendo Esse movimento agora Fica de pé Nós vamos cantar de novo Porque Jesus A minha alma A minha alma encontra Descanso Repouso Paz Alegria O que mais você quer Da parte de Deus O que mais? Saúde O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? É o que mais? Gratório Foi só em Ti, eu pude respirar, foi só em Ti, minha alma achou descanso, foi só em Ti, eu pude respirar. Vem Jesus, vem Senhor Jesus, e o meu coração, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, oceia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, é o meu lugar. E o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, oceia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri, que aqui é o meu lugar. Vamos aplaudir o Senhor, que já está no nosso meio. A balda mais forte é Jesus. Graças e louvores se dê em todo momento, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Olhe para Jesus, eis aí a fonte de toda força. É nele que nós nos tornamos inabaláveis, como a Eliana disse. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de todo o Brasil, neste momento nós queremos render a você a nossa gratidão. Porque é por você que neste momento nós estamos aqui reunidos. E a presença real de Jesus, através da TV Evangelizar também te alcança. Olhe para o teu Senhor, olhe para aquele que tudo pode. É hora de reconectar-se com Deus. Nesta adoração, você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo canal do Youtube. A sua intenção nós apresentamos. E nele nós queremos construir a nossa vida, a nossa casa. Amém. Amém. Olha para Jesus, e vai cantando mais uma vez com o ministério, e meu coração deseja te encontrar. Para Ele, para Ele. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, você pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, você pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar, é o meu lugar. E o meu lugar, como a terra seca, você pela chuva, vem me saciar. E o meu lugar, como a terra seca, você pela chuva, vem me saciar. E o meu lugar, como a terra seca, você pela chuva, vem me saciar. Talvez até você, havia se esquecido do poder da oração. Mas veja como você está se sentindo. Essa paz interior, essa leveza. Ele é santo. Diante dos nossos olhos está o santo dos santos. Por isso essa beleza. Por isso ele é tão lindo. Eu quero pedir, Senhor, como padre da tua igreja. Junto com esses ministros que aqui estão. Senhor pessoas que nesse momento se unem a nós na oração. O Senhor me coloque quantos intercessores nesse momento juntos. Graças a Deus. Na capela do Santíssimo, quando eu cheguei agora, Senhor. Eu senti uma força tão especial. Uma moção daquelas tuas servas em oração. Enquanto a Eliana Ribeiro estava aqui pregando a tua palavra. É lindo isso. Sabermos que o Senhor está vencendo. O Senhor está derrubando morales. O Senhor está transformando. E o Senhor me coloca. Muitas pessoas estão reavivando uma fé. Que estava numa tibieza. Estava numa frieza espiritual. Como nós precisávamos disso, Senhor. Eu digo todas as vezes que eu venho aqui, Senhor. Nesse grupo de oração nacional. Digo como padre, eu volto com minha fé renovada. Eu imagino esse filho, essa filha. Que talvez estava bem afastadinha. Jesus vai passar. Jesus vai passar. E você não pode perder por nada esse momento. Eu sinto que algumas pessoas. Vão tomar uma consciência tão clara. De quem é que vai passar. Que quando Jesus passar por você. Você vai sentir um arrepio. É vontade de chorar. Você que está em casa. Me deixe dizer isso. Com uma palavra profética. Jesus vai passar. No meio desse povo. E eu sinto Jesus passando. Pela sala da tua casa. Pela cozinha. Peça por peça. Quarto por quarto. Ele quer passar. Porque ele sabe o quanto. Essa casa precisa de oração. Quem crê. Diga comigo. Senhor eu creio. Senhor eu creio. Mas aumente a minha fé. Mas aumente a minha fé. Amém. Sabe padre. Cleberson. Nesse momento. Nós nos sentimos. Privilegiados. Porque. São milhares de pessoas. Como o padre dizia. Tantas. Em tantas casas. Que nós não fazemos ideia. De que nesse momento. Tão necessitadas. Desta graça. Vão poder alcançar. Através da TV evangelizar. E desse nosso momento. De adoração. Por isso. Você que nos acompanha. Pela TV evangelizar. Pelo canal do Youtube. Creia. De fato. Essa graça. Paz. Para tua casa. E para tua vida. Enquanto o padre ia falando. A imagem que. Me vinha ao coração. Era de fato. Jesus. Aquela imagem de Jesus. Abater as portas. Abra meu irmão. Abra minha irmã. Agora. A porta da sua casa. A porta espiritual. Da tua vida. E da tua casa. Porque Jesus. Quer fazer essa. Conexão. Essa reconexão. Com Deus. Isso. Vamos lá Jesus. Tem muita gente te esperando. Tem muitos corações. Sedentos da tua presença. E o Senhor me coloca muito forte. Pessoas aqui. Se achando indignas. Pessoas. Se achando pecadoras. Indignas. De receber. Jesus. Eu preciso dizer. Para você. Aquilo que ele. Já mencionou. Na palavra. Eu vim. Para aqueles. Que estão perdidos. Eu vim. Para os doentes. É para você. Que ele quer. Nesse momento. Se apresentar. Aclame o Senhor. Com uma salva de palmas. O Senhor. Da tua vida. Pode ser um pouco mais forte. Porque ele merece. Se eu orar. Se eu não me desesperar. Se eu não me esmorecer. Minha fé vai crescer. É vitória. Eu alcançarei. No nome de Jesus. Oh. No nome de Jesus. Oh. No nome de Jesus. Oh. Se eu orar. 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 Nós vamos cantar mais uma vez Afirmando pra nós mesmos Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer A minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei No nome de Jesus Eu creio nisso Senhor Por isso eu estou aqui Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer A minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei Em nome de Jesus Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Oh, 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 no nome de Jesus Oh, 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 oh Muitos que estão aqui apresentam agora fotos Eu imagino quem está em casa fazendo o seu pedido de oração Pelo telefone, pelo WhatsApp E pelas formas que a TV Evangelizar tem de receber a sua intenção Mas vai passando ali vários nomes Dorvalina, Célio, Família Oliveira, Helena, Jaime, Léo, Francisco, Jair, Maria de Oliveira Tantos nomes, tantas vidas E você que está aqui apresentando a sua foto A foto dos seus familiares Mostrando o celular Levando para quem está em casa ou longe a presença de Jesus Qual é a vitória Que você quer alcançar nessa noite Qual é a situação que precisa De intervenção O Senhor coloca no meu coração, Eliana A confirmação dessa canção Porque a palavra que vem ao meu coração É desespero Quantas pessoas nesse momento Desesperadas E o desespero é o ato de não esperar em Deus Por isso o teu Senhor O teu Deus está aqui Olhe para Ele Se direciona a Ele Deixa Deus te curar Deixa Deus te restaurar Deixa Deus te dar a esperança que te falta Confia no Senhor Ele é a tua força Vamos cantar mais uma vez Se nós não nos desesperarmos Nossa fé vai crescer Cante com fé Com autoridade Se eu orar Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer Minha vitória eu alcançarei No nome de Jesus Oh, no nome de Jesus Oh, no nome de Jesus Se eu orar Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer Minha vitória eu alcançarei No nome de Jesus Oh, 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 no nome de Jesus Eu oro, confio, provamo, é Senhor Eu oro, confio, provamo, é Senhor Eu oro, confio, provamo, é Senhor Eu oro, confio, é Senhor Estenda seu braço, e senta seu braço direito Em direção ao Senhor Senhor, e diga comigo Eu oro, eu confio, eu confio Eu confio, eu confio E eu proclamo, e eu proclamo Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Eu oro, Senhor Eu oro, Senhor Eu confio em Ti Eu confio em Ti Jesus, eu confio em vós, e eu proclamo, tu és o meu Senhor, tu és o Senhor da minha casa, da minha família, e eu convido você agora, assim como você está, a dizer o nome dos seus familiares, o nome das pessoas que estão em casa, estão longe de Deus, estão profundamente necessitadas de uma visita poderosa do Senhor em suas vidas, a dizer o nome dessas pessoas agora na presença de Jesus, Jesus, diga o proclamo Jesus que tu és o Senhor, aí você vai dizendo, uma pessoa com um sofrimento tão grande, uma pessoa com uma vida tão conturbada, mas eu preciso dizer aquilo que o Senhor coloca no meu coração agora para você, uma pergunta que Jesus te faz, se você não estivesse passando por tantos problemas, se você não estivesse sofrendo o que você está sofrendo, você estaria nesse momento aí, pregadinho nessa TV, você estaria aqui nesse auditório, filho, filha, se não fosse tanto sofrimento, o Senhor me coloca, essa cruz trouxe você para mais próximo dEle, esse sofrimento trouxe você para mais próximo de Jesus, e o Senhor me coloca Ele curando essas feridas, Ele amenizando essa dor, redobrando a Tua força, bendito seja o nome do Senhor por isso, você está aqui, e nesse momento você sente que o Senhor te abraça, Ele sente que o Senhor está cuidando de você, filho, filha, nunca duvide do amor do Senhor, nunca Ele vai te abandonar, Ele está gritando aqui no meu coração, Ele está gritando aqui no meu coração para te dizer isso, nunca Ele vai te abandonar, Senhor fala no meu coração de uma pessoa que está aqui, que está prestes a perder a sua casa, Jesus está falando para você, filho, filha, pare de olhar para a preocupação, e olhe para mim, o Senhor quer que você olhe para Ele nesta hora, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua cidadela, Ele vai te dar a moção necessária para que você saia dessa situação, mas você está como que cego, então olhe para Jesus agora, e creia, o Senhor irá libertar, restaurar a tua casa, a tua vida financeira, a partir do teu olhar, a partir do teu olhar, e da tua entrega, a entrega da tua vida, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador, vamos cantar juntos isso, uma melodia, uma frase, que o Senhor me coloca no coração, Jesus tu és, o meu Senhor, e o meu Salvador, mas isso tem uma autoridade tão grande para as nossas vidas, diante de tantos senhores, que nos são apresentados, que a mídia nos apresenta, tantas realidades, tantas situações, falsos senhores, que se apresentam a nós, oferecendo salvação, prosperidade, vida, uma vida em abundância, totalmente distorcida, do Evangelho, olha para Jesus, e antes de cantar, diga, Jesus tu és, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador, eu proclamo Jesus, eu proclamo Jesus, eu proclamo Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Salvador, e cante, escute, aprenda, e cante, Jesus. Jesus tu és, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, juntos, Jesus tu és, o meu Senhor, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, você cantando, Jesus tu és, Jesus tu és, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Salvador, meu Salvador, força, Jesus tu és, o meu Senhor, o meu Senhor, aumenta o bom ouvido da voz, vai, Jesus tu és, o meu Senhor, Jesus tu és, o meu Senhor, meu Salvador, pega seus braços e solta a sua voz, e ela vai, 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 Cante, exalte o Senhor, que dissipa todo o mal, que destrava a nossa vida, parada, na tibieza, na fraqueza, na fraqueza da oração, do desânimo, e ela vai, 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 ela Jesus, tu és o meu Senhor, meu Salvador 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 Tachinho, só você, Jesus Jesus, tu és o meu Senhor, meu Salvador 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 Vamos aplaudir o Senhor, a nossa força, a nossa vitória, a nossa esperança, a nossa alegria Levanta os olhos para o monte De onde virá o meu socorro? O meu socorro De onde virá o meu socorro? O meu socorro Vem o meu socorro Vem o meu socorro Vem o socorro Vem o meu socorro Vem o socorro Vem o socorro o Senhor me coloca muito forte eu preciso dizer isso que o Senhor está dizendo no meu coração há uma adoração tão especial aqui porque o Senhor me colocava o Senhor nunca te viu adorando dessa maneira o Senhor nunca te viu adorando com tanta sinceridade o Senhor me coloca um jovem desculpe dizer mas quem te viu e quem te vê hein jovem porque você que não era muito apegado às coisas de Deus e o Senhor me colocava você hoje precisou segurar o choro quando ele passou perto de você quantas lágrimas derramadas nesse mundo pra pessoas que só brincaram com o seu sentimento hoje o Senhor vê você chorando pra ele o Senhor me coloca uma pessoa que chorou tanto nesse grupo de oração você que está em casa me permita dizer se você puxar bem o ar e soldar você vai perceber a cura interior que o Senhor fez aí esse choro é de cura interior não é apenas um choro de desespero obrigado Senhor porque pelo poder da oração o Senhor está trazendo de volta pessoas que vão voltar a viver porque a coisa mais triste desse mundo é você viver por viver e talvez você tenha experimentado isso você parece que está sempre junto com os outros mas morrendo solitário solitário e o Senhor nesse grupo de oração está cuidando obrigado por esse filho e essa filha que vai colocando a família inteira em oração ainda dá tempo se você quiser ir por telefone agora e mencionar quais são as pessoas que você quer que entrem nessa corrente de oração eu tenho certeza você vai ter testemunho para dar no poder da oração o Senhor está derrubando muitas muralhas Deus maravilhoso você que está nos acompanhando pelo Youtube eu quero apresentar aqui diante do Senhor são muitos os pedidos de oração a Rosana Lima pede pela alergia da Maria de Fátima para que Deus na sua misericórdia cure para todos sempre amém o Senhor conhece o coração de uma mãe que clama e que pede Jesus nós te apresentamos nesse pedido dela Senhor todas as mães que nesta hora rezam pela cura de seus filhos pela libertação de tantos e tantos filhos que estão fora de casa nesta hora vivendo na dogradição em tantas e tantas realidades Jesus acolhe a nossa oração nos pés dessa cruz Senhor eu quero colocar tantos pedidos que chegam são muitos talvez você esteja olhando aqui agora e pensando será que não é o meu que está ali eu quero apresentar Senhor porque nos pés dessa cruz aparece muitas pessoas assim nesse estado de sofrimento mas com um sentimento muito forte já de vitória porque essa é a nossa fé tu estás vivo e ressuscitado no nosso meio nós sentimos isso nem seria possível Senhor sentir tanta paz tanta emoção se fosse apenas um pedaço de pão muitas pessoas estão passando por esse estágio ainda do sofrimento mas precisam tirar os olhos daqui Senhor e olhar para a ressurreição é isso que esse grupo de oração nacional está fazendo por isso eu coloco cada um deles Pai quero nesse momento Senhor colocar aquelas pessoas que vão entrando em contato e quase que um desespero né filho se você tentou uma vez não deu certo não desista porque o diabo existe eu sei que ele não quer que você entre nessa corrente de oração o Senhor me coloca uma pessoa que nesse momento está aqui olhando para essa imagem e você tem um pedido aí no seu coração que é só você e ele talvez você não teria nem coragem de mencionar porque é muito pessoal mas o Senhor me pede para dizer ele sabe o que tem nesse coração ninguém te conhece como ele nem a tua mãe que você morou nove meses ali dentro dela te conhece como ele então entregue porque no poder da oração o Senhor está colocando uma gota de sangue em cada pedido que vai chegando por favor Senhor uma gota de sangue em cada pedido que vai chegando uma gota do teu sangue redentor basta uma gota para que essa obra continue crescendo e as pessoas continuem te louvando te bendizendo o Senhor me coloca uma pessoa tanto tempo dentro da igreja você já rezou por tanta gente e agora deixa eu dizer uma coisa para você filha tem amor próprio pelo amor de Deus reza um pouquinho por você mesmo porque o Senhor me coloca uma pessoa que rezou pela família inteira vida inteira rezando e você se encontra no estado agora filha que você precisa o Senhor me dá uma imagem de uma bexiga vazia que a gente precisa encher isso o Senhor está fazendo nesse momento com você está devolvendo toda aquela energia que você foi perdendo por causa do sofrimento tu és maravilhoso Senhor essa devoção da Santa Chagas tem trazido muitas pessoas para ti Senhor por isso cada pedido que aqui nós temos eu entrego diante de ti dessa cruz reza assim comigo ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus ó sangue e água que jorrasse do coração como fonte de misericórdia para nós como fonte de misericórdia para nós eu confio e espero em vós eu confio e espero em vós pelas suas Santas Chagas pelas suas Santas Chagas nós somos curados nós somos curados de maneira muito sincera Senhor Jesus nós queremos apresentar em eterna gratidão e louvor a ti Jesus por cada associado da obra evangelizada nós recebemos aqui diariamente quantos testemunhos de pessoas que colaboram todos os meses conosco e olha Liana padre quantas pessoas de fato humildes e que fazem o máximo para ajudar isso enche o nosso coração de gratidão e a cada dia quando nós percebemos a palavra de Deus alcançando mais lugares a gente podendo trazer aqui na TV evangelizar pessoas tão importantes para a igreja como hoje nós temos a Eliana o padre Clébos e tantos mais que já passaram por este lugar Senhor Jesus nós te louvamos bendizemos e agradecemos Senhor por cada pessoa que acredita nesta obra como um sinal de salvação a TV evangelizar que neste momento alcança tantos lares Senhor Jesus nós queremos continuar sendo canais da graça Senhor canais da misericórdia usa Senhor usa-nos cada vez mais capacita-nos cada vez mais e sobretudo Senhor eu te peço derrama o teu sangue sobre todos nós todos os associados todos os profissionais que aqui trabalham todas as pessoas envolvidas Senhor para que de fato todos os dias através da TV evangelizar almas possam se encontrar de novo contigo Jesus esse é o nosso maior desejo o Senhor me coloca muito forte pela primeira vez nesse grupo de oração esse sentimento que acabou de se proclamar aqui muitas pessoas que trabalham nessa obra nunca tiveram tanto prazer em trabalhar como estão tendo porque talvez pela primeira vez você trabalha para Jesus fazendo o bem eu quero Senhor colocar cada um daqueles que fazem parte dessa obra desde o padre regional do manzote a Eliana Ribeiro e tantos que já passaram por aqui mas uma equipe numerosa Senhor numerosa o Senhor coloca pessoas que com tanto carinho estão ali aguardando a sua ligação que quando você liga pra cá você é tratado com tanto afeto que você percebe não é um profissionalismo é doação o Senhor o Senhor me coloca agora nesse momento talvez você nem colocou a sua intenção só pelo fato de você ser um associado uma associada o Senhor está dizendo você está aqui porque você está me ajudando a levar essa evangelização obrigado Senhor de novo te bendigo por aqueles que confio e esperam em vós eu confirmo isso padre e digo ainda mais Senhor Jesus tu sabes quantas lágrimas já foram derramadas quantas noites mal dormidas o suor derramado aqui nesta obra para que o teu nome seja proclamado eu quero apresentar aqui também diante do Senhor a pessoa do padre Reginaldo Manzotti não é fácil estar na posição em que ele está e nós queremos aqui rezar também pelo ministério sacerdotal do padre Reginaldo Manzotti de toda direção de toda obra evangelizar porque evangelizar é preciso mas é preciso ainda mais Senhor que nós sejamos banhados Senhor pelo teu sangue cheios da tua graça para que a gente possa oferecer cada vez mais aquilo que nós somos cheios aquilo que transborda em nós Jesus enche-nos capacita-nos revigora-nos Senhor você olha para o símbolo dessa mão esse ícone que durante essa noite de louvor nós estamos meditando o Senhor me coloca a mão dele sobre a tua mão agora e sabe o que o Senhor me diz assim você estava com o mal filho você estava com o mal alojado que nós chamamos de síndrome de Adão sabe o que significa isso? você estava fugindo dele como Adão fugiu quando estava no pecado no capítulo 3 de Gênesis o Senhor procurava Adão e ele estava fugindo do Senhor porque estava no pecado talvez aquela oração que você foi deixando aquele ardor que você foi deixando foi levando você para uma crise existencial e hoje sabe esse coração apertado aí? parece que tem uma mão apertando esse coração é essa mão que você está vendo agora a mão do Senhor tocando na tua ele está te trazendo de volta obrigado pelo que está acontecendo Senhor obrigado pelo que está acontecendo nesse momento o Senhor tocando nesse filho e nessa filha e dizendo eu te resgato desse pecado pelo poder da oração olha para Jesus e com o ministério cante esse hino oficial da igreja de todo teu coração cante tão sublime sacramento tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento teu ao novo seu lugar venha a fé Por suplemento dos sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus mundo entre no tempos Alegria do louvor Amém 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 Prepare-se para essa bênção Que nesse momento vai lá na sua alma Creia lá na sua alma Amém 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 bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo Parácrito, bendito seja o Espírito Santo Parácrito, bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua santa e imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores, dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, o nosso arcebispo, os bispos do mundo inteiro, o clero, o chefe da nação e do estado, todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro, paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações, tenha misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório, dai Senhor o descanso e a luz eterna, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o dom nosso que cada dia nos darei hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora em si, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sempre seja louvado, aplame ao Senhor pelas bênçãos dessa noite, quantas curas e quantas libertações, glória ao Deus, Senhor, ae, de agora, ae, do povo, ae, do comunho, ele é o Senhor, ae, de agora, ae, do povo, ae, do comunho, ele é o Senhor, A Ele é a glória A Ele é o amor A Ele é o domínio Ele é o Senhor A Ele é a glória A Ele é o amor A Ele é o domínio Ele é a Ele A Ele é a glória